Olá, minhas amigas e meus amigos. O assunto de hoje é sobre a aposentadoria do trabalhador rural e de quem também já trabalhou na lavoura e foi pra cidade, também pras pessoas que servem da cidade e foram pro campo. E no final deste vídeo eu vou falar sobre a regra de ouro pra ter benefício até três vezes maior. Aqui neste canal sempre tem um vídeo relevante para o trabalhador e com o propósito de melhorar a vida dele. Se você gostar dos assuntos relacionados à previdência e direitos trabalhistas, então está no lugar certo. E eu te convido a se inscrever. Clique no card que está aparecendo aqui em cima. E não esqueça de colocar o seu joinha no vídeo para mostrar que você gostou e ativar as notificações lá no sininho. Assim você fica sabendo quando vai ter um vídeo novo. E você não perde nada. Quando o trabalho exercido não deixar dúvidas de se tratar de um trabalhador rural, seja ele empregado, um trabalhador autônomo ou um trabalhador em regime de economia familiar, ele passa a ter direito a regras especiais de aposentadoria e com valores diferentes. Tem algumas dicas que são importantes e que podem ajudar na hora da aposentadoria. Olha essas, por exemplo. O trabalhador rural que trabalha por conta própria, como equiparado autônomo, por exemplo, não perde direito à aposentadoria por idade. O empregado rural tem direito de computar na aposentadoria todos os salários que recebeu, mesmo que o patrão não tenha feito as contribuições. A gente sabe que isto é muito comum lá na roça. E o INSS não pode nem reclamar que as contribuições não foram feitas, porque ele tinha o dever de fazer a fiscalização. O segurado especial pode completar as contribuições como se fosse desempregado. Isso permite ter outros benefícios que normalmente não estão garantidos para os segurados especiais e com valores maiores. E ainda pode ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição com valor superior ao salário mínimo, coisa que não teria se não fizesse essa contribuição como segurado facultativo. Tem muita gente que até sabe quando vai se aposentar, mas se perde na hora de decidir qual é o momento certo de pedir o benefício mais vantajoso. Eu vou dar uma dica de ouro, mas é preciso entender primeiro que a lei mudou e existem regras novas para calcular a aposentadoria. O segurado especial que não contribui pode se aposentar mesmo assim, mas o valor do salário mínimo vai ser o valor da aposentadoria. Quem tem direito adquirido para se aposentar antes da reforma da Previdência pode excluir 20% das menores contribuições. Com isso, o valor do benefício vai ser maior. E quem se aposentar agora vai ter o valor do benefício calculado com base na média de todas as contribuições. Mas eu quero mesmo é falar da exceção, da regra de ouro. É possível excluir quantas contribuições o segurado quiser, desde que isso não prejudique o direito de acesso ao benefício. Isso significa, por exemplo, que quem pagou o salário mínimo durante a vida toda pode até ter um benefício três vezes maior. Se tiver pelo menos uma contribuição paga pelo teto da Previdência no período que a Previdência vai utilizar para fazer o cálculo. Tem que planejar e ficar de olho. O trabalho no campo exposto ao frio, calor, sol, chuva, além de ser um trabalho pesado, também permite que o trabalhador tenha acesso à aposentadoria especial com tempo reduzido. A aposentadoria especial do trabalhador rural com 25 anos de serviço segue a mesma regra dos demais trabalhadores. É preciso comprovar que o trabalho é penoso e, para isso, tem que pedir o PPP na empresa, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Eu já vi muita gente perdendo a oportunidade de se aposentar porque este documento, o PPP, não estava preenchido corretamente. Mas tem que lutar, não pode desistir. Veja o caso do trabalhador que exerce as atividades na lavoura de cana-de-açúcar, na lavoura canaveira. O INSS nega, mas a justiça já reconheceu que o trabalho é muito desgastante porque o trabalhador fica muitas horas exposto ao sol, a produtos químicos, além de ter contato direto com a fuligem, com a poeira da cana-de-açúcar. Nem sempre quando o INSS diz não, é um não definitivo. Fique atento. A saída pode estar na justiça, como foi o caso, por exemplo, desses trabalhadores da lavoura de cana-de-açúcar. Aqui no nosso canal tem uma série de quatro vídeos só sobre aposentadoria especial. Não perca! Para os trabalhadores rurais, a aposentadoria por idade acontece bem antes. 55 anos para a mulher que trabalha na roça. Para aquelas mulheres que trabalham na cidade, aumentou de 60 para 62. Para os homens, a aposentadoria urbana continua sendo 65. Mas para aquele que trabalha na lavoura, é 60 anos. Em qualquer caso, para trabalhadores urbanos e rurais, homens e mulheres, é necessário ter pelo menos 15 anos de contribuição. O que a gente chama de carência. Essas contribuições têm que ser regulares, têm que ser aquelas pagas em dia, têm que verificar isso. As contribuições pagas em atraso não são computadas como carência. Então, não adianta correr atrás, pagar aquelas contribuições do passado, que já estão vencidas, para cumprir esses 15 anos que a lei exige. Porque isso não vai dar certo. Quanto ao segurado especial, que é o pequeno produtor rural, que trabalha em regime de economia familiar, ele pode se aposentar mesmo sem contribuir. Não tem que ter essas contribuições. Mas tem que provar que trabalhou pelo menos 15 anos na lavoura. Agora, tem aquelas pessoas que trabalharam na cidade, foram para o campo e vice-versa. Então, o segurado também pode somar o tempo urbano e rural. Neste caso, a aposentadoria por idade é chamada aposentadoria por idade híbrida. Mas, neste caso, ela não acontece mais cedo, como 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres. Vai ser como se fosse uma aposentadoria urbana. 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, observada a regra de transição. Porque, neste ano, 2020, se exige para a mulher 60 anos e meio. Caso queira fazer uma pergunta ou dar uma sugestão, utilize os comentários aqui deste vídeo. Estou deixando dois vídeos relacionados com o assunto para você assistir e ficar sempre atualizado. Do outro lado da tela tem a imagem do nosso canal. Se você clicar nela, vai conseguir se inscrever e receber todos os vídeos que são aqui postados. Espero que tenha gostado. E se gostou, deixe o seu joinha. Até a próxima.